Obrigado, eu aprecio isso. Você está descansado por um dólar de margaritas? A cara dele. Você está insegura? Você está insegura? Manda ver. Cara, no talo, irmão. Será que o camarada, mano, posturado vai se submeter ao papel de prêmio de consolação, irmão? Só pela voz do cara. Meus caros, vocês realmente, realmente acham que tem respeito próprio, assim, no talo? Hoje eu vou trazer aqui um vídeo que vai fazer vocês analisarem e refletirem. E, mano, vão ver uma aula absurda do que é um homem que tem respeito próprio afiado, rapaziada. Vai ser um vídeo que vai chatear muitos de vocês, com toda certeza, assim como também me chateou um pouco. Mas, enfim, é uma excelente oportunidade de a gente fazer aqui um estudo de masculinidade. Mano, bruto e raiz, tá? Já deixe aquele like de vocês, porque, cara, isso aqui é um conteúdo muito, muito brabo. Merece, tá? E se inscreve aí se você não for inscrito, fica o meu convite, tá? Pra gente todo dia trocar uma ideia aqui no Espectro Racional. Vambora. Entenderam, né? O cara realmente se animou e ficou, mano, assim, tipo, caraca, achei uma pessoa que cabe com um grau de compatibilidade interessante pra se conversar. Sabe o que está me parecendo? Tá me parecendo um sujeito bem resolvido, maduro, com uma boa personalidade, uma personalidade muito agradável e, cara, com um excelente senso de humor, cara. Tipo, que tá ali pra conhecer uma pessoa e zoar, sabe, brincar e quem sabe ver no que dá, mano. É isso que tá me parecendo. Ó, Native é a marca do produto que patrocina o canal, tá, é só pra vocês entenderem. Pensou demais a cara dele. Você tá insegura? Manda ver. Cara, no talo, irmão. Irmão, ele já fez a sua decisão. Ela até falou assim, ah, eu gostaria, sabe, de conversar um pouco mais. Cantou a pedra mostrando que se arrependeu. Só que, o que que ele percebeu? Uma mina que realmente não deu muito valor ao primeiro encontro, a primeira impressão que a gente teve. Pô, tava ficando legal aqui. Então é isso aí. Me eliminou. Beleza. É isso. Não tem mais que volta. É isso. É muito bom te conhecer. É bom te conhecer, Celeste. Como você está? Você está se sentindo? Rapaziada, essa é a parte chata do vídeo que eu falei pra vocês, que iria chatear vocês. Vocês percebem, cara? Percebem? Olha o que que a coisa acabou de acontecer. Um negócio bobo, mas isso fala tanto sobre o mundo moderno, mas tanto. Um cara maduro, um cara bonito, um cara super, super gentil, agradável, que parece que sabe o que quer. Viu ali uma garota que não é lá tão atraente, mas, mano, tem a personalidade que eu quero, tem interesses em comum. É isso. Eu tô super disposto a sair daqui com você pra gente comer margaritas de um dólar. Um cara simples, um cara, sabe, uma boa perspectiva. Ah, não. A menina se chateou porque o cara foi embora. Mas ela preferiu simplesmente dispensar um cara que parece ser excelente na primeira vista, porque quer manter opções em aberto. A gente já falou tanto aqui nesse canal, rapaziada, sobre essa questão de manter opções em aberto, manter opções em aberto. Isso aí vale pra homens e pra mulheres. Mas, cara, às vezes as pessoas têm, sabe, o que elas procuram bem na cara delas, assim, mas elas simplesmente preferem ficar nessa rotação. Isso é mentalidade, cara, moderna. Totalmente voltada de uma perspectiva até dessa natureza, sabe, de querer sempre buscar aquilo que pode ser o melhor do melhor. É sempre aquela perspectiva de que algo melhor ainda está por vir. Nossa, vibe lá embaixo, mano, a cara da mina. Frustração número um. Sorry. It's cool. Why'd you press the button? You're smacking your gum and it was kind of gross. You're right, sorry. I forgot to spit it out before I came out here. It's okay, it's okay. It was really nice to meet you. You too. I'm Celeste. Nice to meet you. Evan. How old are you? I'm 21. 21? Yeah. You? I'm about to turn 26. How do you feel about younger guys? Kind of depends on the maturity level, I suppose. Frustração número dois. Might be just sometimes I take more than I give. Okay. In terms of her relationship, I don't know. Just... It's okay. I'll get it. I'll get it. She was really connecting with Xavier. Put him in good with. He smells nice. What did you get rid of Xavier? Who you connected with him? I just wanted to see who else was here, I guess. Because dating is like about experimenting and meeting multiple people. Right. Not just meeting one person and being done with it. Cara, essa mentalidade é tão idiota. Essa mentalidade é tipo assim, ah, encontros, né? Namoro, não é sobre você simplesmente ir logo de cara naquela que você gostou. É você manter as opções em aberto. E com isso, sabe o que acontece? Você fica passeando pela vida deitando de cama em cama e não conseguindo absolutamente nada do que você quer. Porque às vezes o que você queria passou lá no começo e você achou que o melhor ainda estava por vir. Será que o camarada, mano, posturado vai se submeter ao papel de prêmio de consolação, irmão? Só pela voz do cara, senão... Ah, não, eu te chamei de volta porque, no final das contas, ninguém foi melhor do que você, sabe? Eu achei que alguém seria melhor do que você, mas parece que vai ter que ser você mesmo. Você foi o melhor até agora. É basicamente isso o que ela quis dizer. Ao invés de tipo, cara, poxa, foi mal. Eu sei que a gente acabou de se conhecer. Gostei demais de você, mas eu fui extremamente precipitada, cara. Poxa, eu entendo que se você não quiser ir comigo, mas, pô, se você quiser sair daqui, vamos lá dar um rolê e tal. Curti demais tua vibe, sabe? Eu entendo se você não quiser. Era só isso o que ela precisava falar pra poder dizer, eu fui burra, vamos sair daqui e comer umas margaritas lá e, sabe, trocar uma ideia. Eu acho que você é um cara que realmente valeu muito a pena. Não. Eu tenho que tocar o botão, mas... Sim. Isso é verdade. Eu não jogo em chances de segunda. Isso é verdade. Eu não brinco de dar a segunda chance de minha querida. Vaza. Agora eu me sinto mal. O cara é muito cavalheiro, mano. No final das contas, eu ainda se sente mal. Eu não entendo do lado dele. Mas, rapaziada, vamos conversar aqui brevemente. Eu acho que o ápice do que eu queria que vocês entendessem sobre esse conteúdo que eu trouxe hoje. Essa questão toda de manter opções em aberto, pra mim, ela é uma mentalidade extremamente infantilizada, extremamente imatura. E eu vou explicar exatamente por quê. A gente, quando é adolescente, é super normal, é aceitável, irmão. É ok. Você não saber o que você quer. A sua construção intelectual não está concretizada. Você está construindo ainda o seu intelecto adulto. Só que quando você já tem 26 anos, né? Ela falou que está pra fazer 26 anos. Pra mim, isso já é adulto, irmão. O que eu acho inaceitável é uma pessoa não saber o que é. Olha só. Vamos pegar, por exemplo, um cara. Vamos supor. O sujeito aí, o próprio Xavier. Irmão, o cara bem resolvido, né? A mina é professora, né? Igual a mim, no caso dele, né? Ela gosta de coisas, eventos de nerd, né? Comic cons, cosplay, igual a mim. Uma personalidade... Ok, né? Não conheço ela o bastante pra saber da personalidade. A gente pode sair pra se conhecer. Beleza, a aparência pra mim tá super ok pra mim. Encontrei exatamente o mínimo que eu quero pra dizer sim pra uma garota. Vamos sair, a garota? Encontra um cara que tem exatamente as mesmas características. Um cara bonito, um cara posturado, um cara super, super bem resolvido, aparentemente. Uma personalidade agradável. Você vê que o cara ri, zoa. Super leve. Ah, não. Eu gostei muito desse aqui. Muito mesmo. Poderia sair aqui levado pra casa. Mas e se tiver alguma coisa melhor? Sabe o que é isso, meus caros? Isso é imaturidade. Uma pessoa que realmente não sabe o que que é. E é inaceitável. E é por isso que esse cara realmente, cara. Eu fico muito contente que ele tenha simplesmente dito não. Porque se essa garota não teve imaturidade pra simplesmente valorizar aquilo que tava bem na cara dela, sabe? Que podia ser algo bem bacana ali. Eu realmente acho que eles tinham tudo pra ser um casal da hora, fora do programa. Ela simplesmente preferiu falar assim. Não, eu não acho que você seja a melhor opção. Ouveu o que tem aí depois de você. Se por acaso não der certo, eu te chamo. Não, minha querida. Como o mesmo camarada falou. Eu não brinco de dar segunda chance. Meus caros, por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo na mais santa paz. Como já dizia um pouquinho. E o nosso atento poeta, Vinicius Moraes. Finos, senhores. Tchau, 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 tchau.